Bom, a gente vai dar início, né, então hoje a gente vai falar um pouco sobre a parte de lógica fuzzy, né, a lógica fuzzy principalmente para fazer controladores, né, para tentar buscar informações e aplicar nessa parte de automação, ela é muito utilizada e trabalhada, né, o pessoal gosta muito de trabalhar esse conceito, a lógica fuzzy, né, ou para alguns autores também chamados de lógica difusa, né, ela é uma extensão da lógica booleana, porque ele é um, na verdade, ele não é zero nem é um, ele vai ser um valor, que a gente chama um valor lógico difuso, que vai estar entre zero e um. Então, claro, eu falei que ele não vai ser zero nem um, mas ele chega próximo do zero, chega próximo do um. Esse valor, essa lógica fuzzy, ela, a gente trabalha muito esse conceito em si, a ideia dele, para tentar fazer uma classificação mais precisa e tentar também simular o que a gente chama de conhecimento humano, né, então, aqueles conhecimentos, aqueles problemas, por exemplo, que existe muita ambiguidade, né, é você tentar aplicar um pouquinho da lógica, né, então, aqueles conceitos que vocês, às vezes, não conseguem quantificar, a gente pode aplicar a lógica fuzzy. A lógica fuzzy, por exemplo, a gente tem alguns casos práticos, por exemplo, avaliar uma temperatura, né, o que que é quente para vocês, lembra que a gente falou anteriormente, logo no início, conceito de quente, conceito de morno, conceito de frio, isso vai variar de pessoa para a pessoa, porém, como ele é um conceito humano, né, do ser humano em si, é um conhecimento que você tem que transpor para a computação em si. O conceito de sentimento também de felicidade, se você está radiante, feliz, apático, triste, né, então, são formas de você aplicar, então, a lógica fuzzy pode ser trabalhada e aplicada nesse conceito. Por exemplo, a ideia dessas características, também vocês podem usar em casos práticos, por exemplo, tentar controlar, por exemplo, uma bomba, fazer um controlador, por exemplo, se a caixa está cheia, meio cheia, alguma coisa desse tipo, então, são características que você pode usar em controladores, né, em um transformador, por exemplo, saber se ele está um pouco carregado, ou você pode utilizar ele por mais tempo, então, são formas de você programar. A lógica fuzzy, ela foi introduzida, né, em 65, pelo Zadé, né, mas ela surgiu lá em 1930, né, a ideia dele é tratar esse aspecto vago da informação, que às vezes você não consegue modelar igual a gente modelar, de verdade ou falso, né, ou é falso ou é verdadeiro, então, esse aspecto vago, né, de falar que é meio verdade, meio falso, então, essa característica dele, é dessa informação vaga, e tentar também, de certa forma, que a gente chama de teoria das possibilidades, né, então, a probabilidade, a probabilidade, quando vocês trabalham com a probabilidade, ela é muito restrita, mas, quando a gente fala disso, das possibilidades, ela se torna menos restrita. Ela nada mais é a linguística, né, do ser humano, com os conceitos das palavras, né, principalmente das palavras da matemática, né. Lembrando que a lógica fuzzy, ela foi influenciada pela filosofia, junto com a matemática também, né, ele tem um conceito que vocês, eu vou falar o conceito, né, dele de grau de pertinência, mas é mais ou menos assim, vocês vão ter valores que vão variar entre 0 e 1, né, então, você tem um intervalo que começa de 0.1 até o 1, né, ou 0.9, que vão ficar nessas extremidades, né, então, esses estados, né, entre a verdade de 0 e 1. Quanto mais próximo de 1, quer dizer, 0.9, 0.8, vamos dizer assim, eu digo que aquilo, aquela pertinência, aquilo lá é mais verdade ainda. Quanto mais próximo de 0, quer dizer que aquela informação não é tão verdadeira, quer dizer que ela é muito próximo de estar errada, de ser falsa, né. Lembrando, por exemplo, um exemplo que a gente fala, né, que é muito fácil você, às vezes, trabalhar com altura, né, trabalhar com velocidade, distância, que são coisas, mas o que que, por exemplo, você pode falar, temperatura, o que que é quente, o que que é frio, então, todas essas questões, você vai, consegue trabalhar melhor, melhor, modelar melhor com a lógica fuzzy em si. Então, você tem as informações, né, e você pode detalhar mais ainda ela. Então, a lógica, né, ela é capaz de capturar essas informações vagas e transformar ela numa linguagem que a gente chama natural, material, e, de certa forma, converter ela para um formato numérico, principalmente, porque se vocês vão passar ela para uma forma de computação, né, de computador, vocês conseguem fazer isso da melhor forma possível, né, então, é muito mais fácil você tratar números do que letras e tudo mais. A representação dela vai estar no caso, quando a gente fala, né, dessa representação, está no contexto que a gente está sendo usado. Então, a lógica difusa, a lógica fuzzy, a gente chama ela de raciocínio aproximado. Então, toda vez que você, a gente já falou muito sobre isso, que a inteligência artificial, ela não vai para os valores exatos, ela não faz cálculos exatos, mas ela tenta aproximar mais ainda da verdade, do valor exato em si. Então, você define tudo isso, né, fazer essa tomada de decisão, principalmente porque vocês vão estar programando uma máquina, programando um computador, e tentar assemelhar ela com a verdade humana, né, então, a ideia dele, quando a gente trabalha com a lógica fuzzy, é trabalhar com aquelas informações vagas, aquelas informações incertas, né, um detalhe importante, não é à toa que a gente fala lógica difusa, né, ou a gente brinca lógica confusa, né, mas é uma lógica que tenta ir para aquela área nebulosa, né, aquela área que, geralmente, o ser humano não consegue muito explicar, então, ela tenta modelar isso. Algumas expressões que a gente trabalha muito, por exemplo, quando a gente fala assim, a maioria, né, ou a maioria, ou é todo mundo, ou é a maioria, ou a minoria, então, são conceitos que é difícil você explicar e modelar computacionalmente. O mais ou menos, talvez, né, são palavras que, para o ser humano, tem um significado, mas, para uma máquina, não é difícil de você implementar. Então, antes do surgimento do fuzzy, antes do surgimento da lógica nebulosa, da lógica difusa, essas informações não tinham como ser processadas, então, a lógica trouxe essa possibilidade. A lógica fuzzy, ela sempre vai ser baseada em palavras, né, e não em números. Porém, a gente fala, né, por exemplo, quando a gente fala dessas palavras, por exemplo, baixo, médio, alto, quente, frio, são o que a gente chama estado da variável. Claro que cada estado vai ter o que a gente chama de modificadores desse estado, modificadores desse predicado, que é o muito, mais ou menos, pouco, bastante. E você também tem, também, aumentar mais ainda, poucos, vários, então, são mais ainda variáveis linguísticas que você pode modificar ou amplificar mais essa quantificação. O que que é essas variáveis linguísticas? Elas são utilizadas pelo sistema nebuloso para assumir valores, o que a gente chama de valores linguísticos, e, por enquanto, ainda não numéricos. Porém, eles vão, quando a gente começar a modelar, vocês vão representar eles numericamente. A ideia, toda vez que a gente fala dessas variáveis linguísticas, apesar de que a gente quase, quando a gente vai direto para a programação, mas ela é formada por o que a gente chama dessa quíntupla, né, que ela tem, no caso, cinco informações dentro dele. Então, o X vai ser o nome da variável, o TX vai ser as possibilidades, né, dos valores linguísticos que essa variável pode assumir, né, então, quais são as possibilidades. O U vai ser o universo do discurso, o G vai ser regras sintáticas para gerar novos valores linguísticos ali, né, que ele está mencionando, e M, o valor semântico para cada TX que ele incluir ali, né, então, são características que a gente pode estar usando. Um exemplo de uma variável linguística, por exemplo, quando a gente fala, determina a palavra distância. Essa palavra distância, né, o valor dela, né, de X, né, a minha variável, ela tem algumas possibilidades. Distância, né, no caso, a minha variável chama distância, eu tenho o TX, ela pode variar de zero a cem, e essas duas a gente não vai estar utilizando. Qual que é o valor do meu TX? Ele quer dizer, encostado, perto, médio, longe, longe demais. Então, aqui, nesse caso, quanto perto está uma determinada pessoa, um determinado carro, aí, nesse caso, aí, a gente pode até variar, abstrair essa informação de maneiras diferentes. Ah, eu estou falando de um carro, né, qual a distância que aquele carro está de mim? Então, aí, ele tem alguns termos que ele quer usar. É encostado, perto, médio, longe, longe demais. A distância vai variar de zero a cem, então, quando você tem aqui a distância, em metros, ela vai variar de zero a cem, e dentro desse zero a cem, ele tem as características, né, no caso, de verdade, né, então, quanto mais próximo de um, quer dizer, mais verdade é. Então, lembra que eu falei quando é encostado, né, quando, no caso, tem um errinho aqui, mas é encostado, então, quer dizer, se ele está encostado, quer dizer que o valor, né, de TX lá, do X, né, dele, é zero. Então, se é zero, então, vocês podem ver que o encostado está bem aqui. Aí, de zero a dez, né, aqui tem a zero a dez, quer dizer que ele está perto, percebam que essa aqui, né, é a minha coluna do perto. Mas, quando eu falo quanto perto, quer dizer, por exemplo, quando ele estiver de dez, de dez a quinze metros, né, aqui, não, dez a quinze metros, quer dizer que eu vou falar que é verdade quão perto ele está, se ele estiver de dez a quinze metros. porém, se ele estiver, por exemplo, entre nove, aqui, ou cinco, né, vou colocar cinco aqui, ele quer dizer que ele está meio perto e meio encostado. Percebam que ele está entre os dois, entre as duas intersecções das duas, das duas, dos dois gráficos em si. Aí, ele também vai falar, vai falar, no caso, aqui, no caso, ele vai falar do médio, né, qual ele está, qual a verdade, quanto mais próximo da verdade, mais próximo de um ele vai estar. Se ele estiver entre vinte e cinco e quarenta, quer dizer que ele está médio, ele não está tão, tão distante. Longe, quer dizer, acima de sessenta, quando de sessenta, ele está longe, então, eu considero longe. E longe demais, acima, né, no caso de noventa. Percebam que a gente vai até falar dessas formas, né, que ele faz, aqui, vocês têm a forma de um trapézio, né, aqui, a forma triangular, né, em si, são formas de você definir aquela informação, que também pode variar, no caso, quando a gente estiver falando, por exemplo, nesse caso, né, de longe demais, ele vai estar de sessenta, né, aqui, que você vai colocar aqui, de sessenta, até, no caso, até no caso, aqui, de falar de sessenta, aí, ele vai estar inicial noventa, né, e ele faz isso daqui, ó. Exatamente isso daqui. E o longe, ele tem o ponto quarenta, né, quarenta, sessenta e noventa, né, então, aqui, ele tem quarenta, vou colocar um traço, mas, geralmente, ele usa vírgula, tá, sessenta e noventa, isso representando ele em um gráfico, tá. Isso daqui, gente, apenas para mostrar graficamente o que está acontecendo, e principalmente, para você mostrar os graus, né, de verdade, né, que, lembrando, quanto mais próximo de um, mais aquela informação é verdadeira. Então, ele faz essa, essa, esse cruzamento dessas duas informações, para ele conseguir enviar a informação e modelar a informação em si. A gente, quando entrar no MATLAB, vocês vão ver que essas, é, a forma de colocar isso em gráfico é, você vai colocar os pontos mesmo, no gráfico em si, para demonstrar que ela, ele sendo, sendo modelado a informação. Com essas variáveis linguísticas em si, você modela o conhecimento, por exemplo, se você fala, se a iluminação é escura, então, a luz está acesa, então, o conceito de escura é uma restrição. Então, o que que é o escura? E você vai lá falar que se ele tiver, por exemplo, de 60 a 80, a luminosidade, não, desculpa, se tiver 0 a 30, por exemplo, eu vou falar que aquilo lá é a minha definição de escura. Então, isso é você tentar modelar o conceito, né, que é a palavra escura, de uma maneira lógica, no caso, de lógica faz em si. Então, você pode, e também cada característica dela, por exemplo, as regras nos levam a uma condição, por exemplo, se tiver escura, então, eu tenho que a opção de acender a luz, então, em cima das regras, eu tenho uma consequência, igual a condicional que você já conhece, já trabalham desde a época de algoritmos 1, né. Então, a forma de general, geral de trabalhar essas regras, né, se X é A e A pertence a Y, então, ele é B, né, e Z é C. Uma forma meio complicadinha, mas nada mais é que a gente fala que X e Y são variáveis linguísticas, e A e B são etiquetas linguísticas. São formas, mesmo só teóricas, de vocês entenderem o conceito. Porque a gente vai mostrar no MATLAB, porém, tudo isso vocês podem calcular na mão, tá, então, a gente faz os cálculos e tudo na mão para fazer esse conceito. Porém, a gente tem ferramentas, a gente não vai precisar ficar trabalhando com isso. Então, a lógica, né, o conjunto fússico, de um conjunto clássico, que é o conjunto, esse aqui, é o conjunto que vocês já trabalham há muito tempo, né, desde a época de algoritmos, onde você falava assim, ó, ele vai ser zero, né, quer dizer, se a altura for acima de 1,75, eu falo que aquilo lá é verdade, que ele é alto. Então, aqui, isso aqui não tem meio termo. Então, se ele, por exemplo, tiver 1,74, ele ainda não é verdade. Então, ali eu não estou tratando as informações mais específicas, que eu posso ter mais detalhes daquela informação. Então, a lógica fuzzy permite que vocês façam isso, por exemplo, ele vai detalhando aqui o que a gente chama de pertinência, né, que a gente chama de grau de pertinência. Quanto mais perto de 1, mais aquilo é verdade. E você pode verificar que a função de pertinência, enquanto que no conjunto clássico ele faz um degrau, na função de pertinência ele faz no conceito, né, de fazer uma onda, de detalhar mais, de fazer uma curva, né, mais controlada. Então, por exemplo, aqui nesse caso aqui, eu estou falando, eu tenho a altura, né, até 1,75, e eu tenho aqui meu grau de pertinência. Eu estou falando que, no caso aqui, se a altura for 1,60, né, eu estou falando que a pessoa, nesse caso aqui, não é baixinha, mas também não é alta. Então, eu coloquei aqui que a minha verdade é 0,5, quer dizer, ela é meio verdade, que ela é meio verdadeira. Já na pessoa que tem 1,70, eu já coloco que a pertinência dela é 0,8, quer dizer, ele é mais próximo da verdade, porém, ele ainda não é a verdade absoluta que é 1. Aí eu tenho, por exemplo, vou falar 1,72, né, 1,73, aí ele vai, faz o gráfico, e eu falo para ele que ele é 0,9, quer dizer, ele ainda não é uma verdade absoluta. Mas eu quero falar, por exemplo, que 1,75 é o cara que vai falar essa informação é totalmente verdade. Então, essa, percebam que quando você modela esses limites, essas informações imprecisas, ele faz essa, ele pode fazer essa função de pertinência de uma forma mais suave, né, ela não é uma forma de grau em si. Essa função de pertinência, é importante que vocês entendam que ela sempre, sempre, sempre vai estar entre esse intervalo de 0 e 1. Ela nunca vai ultrapassar esse intervalo, tá? Então, a função de pertinência é essa característica dela. E ela vai associar que cada elemento daquele, por exemplo, o a, por exemplo, o 1,75, ele tem um valor de verdade entre 0 e 1. No caso, o meu 0, o meu 1,75, meu 1,75 aqui, a pertinência dela, nesse caso aqui, é 1. A minha 1, na minha altura, 1,60, a minha pertinência dela é 0,5. Então, para cada valor de x, eu dou um que a gente chama de grau de pertinência, porque eu gosto muito de falar de grau de verdade, né, que ele pertence àquele elemento. Então, a ideia dele, ele também usa, ele usa também o conceito de compatível, né, com a, então, se o, algum detalhe que a função de pertinência, a gente determina dessa forma, então, quando a gente fala disso, que ela é igual a 1, quer dizer que o x é completamente compatível com a, e no caso, se ela for 0, quer dizer que ele é completamente incompatível com a. Então, a função de pertinência vai estar sempre entre 0 e 1, né, a ideia dele, né, o conceito de, de CRISP, sim, né, conceito de tudo ou nada, né, sim ou não, que é o conceito que a gente aprendia, aprendeu, né, e trabalhou muito quando a gente falava lá no conceito da, quando a gente trabalhava o, na lógica, né, então, a gente tem esse conceito onde a gente, eu lembro toda vez que a gente modelava isso, a gente não tinha meio tema, a gente falava que o cara é jovem, de 0 a 50, a gente considerava jovem e de 50 para cima é idoso, né, então, a gente não tinha quebra daquela informação, então, a gente usava, né, se idade maior que 50 é idoso, se não é jovem, então, ele é muito ferro e fogo, né, então, ela só pode ser jovem, ela só pode ser idosa, né, mas, aí, a gente entra dando algumas características, uma pessoa com 90 anos é idosa, mas uma pessoa também com 51 anos é idosa, né, e jovem, né, uma pessoa com 2 anos é jovem e uma pessoa com 49 anos também é considerada jovem, então, aí nós entramos, né, que a lógica booleana talvez não compreenda da problemática que a gente queira modelar ali, então, é uma característica, uma preocupação que a gente toma, né, toda vez que a gente fala disso. Então, é essa função, né, da característica em si que a gente trabalhando, né, por exemplo, se eu for com uma lógica nebulosa, a gente vai falar assim, a gente vai detalhar melhor o problema. Uma pessoa com 90, né, anos, né, no caso, percebam aqui que eu tenho o conjunto, né, e a pertinência dele e o conjunto e a pertinência dele que ele está falando. Então, se você, por exemplo, ele fala de zero, no caso aqui, a pertinência também é zero, mas para ele ser verdade, para ele ser jovem, eu vou colocar aqui entre 10 e 20. Então, a parte, no caso, que ele é considerado jovem, né, é de, no caso, de 10 a 20, né, nessa possibilidade onde a gente coloca. Então, aqui vocês vão perceber que, por exemplo, com 90 anos, aqui, 90 anos, que é esse aqui que ele está falando, ele vai ser verdade, né, principalmente, as outras não tenha, no caso, a pertinência alguma, principalmente, ele vai ser considerado idoso. E com dois anos, né, no caso, aqui com dois anos, né, ele é considerado, no caso, vou colocar aqui, dois anos, zero ponto, vou ser mais dramático aqui, ele é uma pertinência dessa forma. Já com 51 anos, né, aí vocês têm a pertinência que ela vai crescendo, onde ela está zero aqui, né, no caso, e ela vai indo até, ela crescendo, né, a pertinência dela de aumentar aqui, 51 anos, por exemplo, ela pode ir com a pertinência, né, no caso, maior. Por exemplo, aqui vocês, a pertinência aqui não dá 50, não, pelo gráfico vai dar lá pelo 65, né, então, ele é meio, meio verdade que esse cara é, vamos dizer assim, mais ou menos idoso, né, porque ele está dentro da idade, da faixa de idade verde. Percebam que toda vez que a gente trabalha com o gráfico, né, vocês inicialmente vão ter um pouquinho de dificuldade, às vezes, só de modelar esse, o conceito de jovem, o que é o adulto, principalmente quando a gente falar do gráfico, né, então aqui você tem a função de pertinência, por exemplo, ela vai estar, né, nessa faixa, por exemplo, aqui do jovem, quer dizer, ela começa com zero, aí de 10 a 20, né, no caso, é a minha, a minha pertinência, quer dizer, próxima de 1, né, e ele vai vir aqui no 35, que é a minha outra ponta da minha, da minha pertinência. Percebam que de 10 a 20, o meu grau de pertinência é 1, no caso, aqui, ela vai ser zero até, vai ser zero, e aqui, nesse aqui, no caso de 35, também vai ser zero, tá, então, a minha pertinência onde a faixa vai ser totalmente verdade, vai ser de 10 a 20, a mesma coisa o de adulto também, tá, então, toda vez que ele faz essa referência, de pertinência em si, você pode ter, é claro que aqui eu tô falando que é um trapézio, né, então, ele vai ter os quatro pontos em si, né, nesse caso, quatro pontos pra mostrar, pra desenvolver aquele trapézio daquela forma. O conjunto, fazia a definição formal dele, né, o A seria o nome do conjunto, né, a função de pertinência, né, pra cada, pra cada característica, né, então, cada característica, eu tenho a característica e cada característica vai ter a função de pertinência daquela característica, né, então, por exemplo, vocês vão usar muita faixa etária e X sempre vai pertencer àquele universo, né, do discurso em si, é, a função de pertinência, ela é, ela é que comanda tudo aquilo lá, todas aquelas informações que estão sendo, sendo trabalhadas ali. A lógica, né, a gente tem o conceito de representação, né, contínua ou discreta, a ideia dele que a função de pertinência, no caso, contínua, é uma função matemática, geralmente é um programa em si, no caso discreto, a função de pertinência são pontos de uma lista em um vetor, né, aqui nós temos um exemplo no universo discreto, onde, por exemplo, a gente tem, no caso, São Francisco, Boston, e Los Angeles, né, quer dizer, um discreto não ordenado, são os valores que eu tenho de X, ser uma cidade desejável para se viver, né, quer dizer, o valor, então, o que que ele fez? Ele falou que o, quando, no caso aqui, é o meu X, né, e aqui é o meu valor de pertinência, meu, né, daquele X em si, então, quer dizer o quê? São Francisco, ele, no caso, ele recebe a classificação de 0.9, quer dizer, é uma muito desejável de se viver, Boston já é 0.8, quer dizer, muito próximo, mas não é, chega a 1, né, e Los Angeles é mais ou menos, né, então 0.6, então a função de pertinência de cada um, então aqui você, no caso, eu vou colocar aqui o gráfico, né, desse universo discreto que a gente, que tá no gráfico, é, X aqui é o número de filhos, né, e aqui é o meu grau de pertinência, é, o meu X vai de 0 a 6, né, e o meu A, né, no caso, eu quero falar qual que é o meu número de filhos razoável, então o que que ele fez? É, 0, é, no caso, é 0, é, a minha função de pertinência é 0.1, aqui ele só colocou 0.1, então aqui ele faz mil zeros filhos, então é um número razoável, aqui no caso, 1, aqui 1, ele coloca que é 0.3, né, então ele colocou aqui, no caso 2, 2, ele já coloca que é 0.7, né, então ele já vai chegando mais próximo do desejável, né, próximo da verdade, e 3, né, que é a pertinência 1, que é o meu, vou dizer, isso realmente é verdade, aí ele vai fazendo o restante, 4, já é 0.6, então ele marca aqui, 5 é 0.2, né, e 6 é 0.1, então percebam que ele está demonstrando a razoabilidade em cima desse universo, no caso, de número de filhos, é claro que alguns vão falar aqui, às vezes, hoje, né, principalmente diante da situação e da economia, talvez, que esse cara aqui seja, né, de dois, seja um, isso aqui é só mesmo um exemplo que, só para mostrar para vocês a função, né, de pertinência em cima de cada variável. Já o universo contínuo, no caso, a gente faz a variável, né, em si, que ela vai variar, né, a ideia dela é que a gente tem essa variância em si, né, então eu não tenho pontos, principalmente desse universo contínuo, a gente vai, por exemplo, 50 anos, vocês percebam que o 50 vai estar antes de quem está com 50 e depois de quem está com 50, então ele pega uma faixa, que é um universo contínuo que às vezes a gente vai estar trabalhando também bastante com ele de formas diferentes, né. Os operadores, Fuzzy também, nos remete muito ao conceito que a gente já trabalha lá no, a gente trabalhava na linguagem, algoritmos em si, onde da mesma forma que vocês utilizam o não, só que ele vai ter uma diferença, quando você negar alguma coisa no Fuzzy, falando que ele não é aquilo, ele, você vai simplesmente pegar o valor dele lá da função de pertinência e subtrair um. A palavra E, ela quer dizer você juntar duas sentenças, né, então, um E-Fuzzy, né, toda vez que você faz um E-Fuzzy, no caso, é a mesma coisa que você pegar o valor mínimo entre um X e um Y. Já da mesma forma que a gente utiliza a palavra ou, o que a gente chama de disjunção, quando você utiliza o ou entre dois valores, você pega o máximo entre um e outro. Então, é uma regrinha simples, né, que quando você faz o mínimo, quando você faz o E, é o mínimo e o ou é o máximo. E o não, você subtrai um, tá? Então, aqui tem um exemplo, principalmente para demonstrar o conceito, né, quando a gente está falando, né, trabalhando o conceito do Fuzzy em si. Então, ó, se vocês perceberem, ele faz algumas afirmações, tá? Aqui, a gente, no caso, ele fala de altura, né, a Alice tem 1,65, Bob 1,75, Carlos 2, Denise 1,45. A ideia é falar quem é o alto, né, então, X é o conceito de alto, então, ele vai falar assim, Alice é alto, então, a função de pertinência de Alice é 0,5. Bob é alto, também é alto, a função de pertinência dele é 0,75, então, quanto é alto, né, então, percebam que o Bob, pela função de pertinência, muito próximo de 1, mas não é 1. Carlos é alto, aí, nesse caso aqui, Carlos aqui, eu vou colocar 1, quer dizer, ele é muito, é muito certo dizer que ele é alto, e Denise é alta, quer dizer que isso daqui, essa afirmação é muito, muito pouco a verdadeira. Agora, se eu utilizar, aplicar meus operadores Fuzzy, para descrever essa sentença, por exemplo, se eu quiser falar que Carlos não é alto, então, eu falei que Carlos é C, né, então, se ele não é alto, eu vou falar não C, e se eu transformar, né, no caso da pertinência, daquele não C, ele vai pegar aqui 1, né, então, não C, então, ele vai pegar 1, menos, o valor da pertinência, que é 1, que vai dar 0, então, quer dizer, eu estou negando ele, o que que aconteceu? Se eu nego que ele é falso, então, ele vai zerar, então, aquela função, ele vai falar que ela não é mais verdade, né, Bob não é alto, então, se o Bob não é alto, então, o que que você vai falar? Não B, né, então, ele vai colocar o, falando que ele não é alto, então, da mesma forma, você vai pegar o Bob, que é 0,75, e vai 1, menos 0,75, que vai dar 0,25. Agora, utilizando, o E e o O, né, então, fala assim, Denise é alta, no caso, o que que ele vai fazer? Ele vai pegar, se eu estou usando o E, né, e eu vou pegar a pertinência de D e A, então, Denise é 0, e a Alice é 0,55, então, vai ser o mínimo da Denise, que é 0, e da Alice, que é 0,55, isso daqui quer dizer que o mínimo desses dois é 0, então, esse é o valor entre um e o outro. Ah, se eu quiser, se eu substituir esse cara aqui por O, né, então aqui ele faria o máximo, né, ele pega o máximo de 0,55, então, o máximo nesse caso é 0,55, tá? Isso aqui são os operadores FOSE, e que a gente, no caso, os conceitos, né, principais dele, para a gente dar início, né, a esses conceitos iniciais. Nesse primeiro momento, talvez, vocês estejam falando assim, ah, está um pouquinho confuso, mas calma, que isso aí são os conceitos que vocês precisam para a gente poder falar e trabalhar um pouquinho melhor ele nas próximas aulas.